Música Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de oração deste sábado Que Deus abençoe esse final de semana, começar de hoje, teu sábado, que seja um final de semana grandioso, poderoso E eu creio na tua vitória, na tua bênção Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Luiz e todas as manhãs, todos os dias, nós estamos por aqui refletindo na palavra de Deus Fazendo a nossa reflexão, orando ao Senhor e também às noites, finalzinho da tarde, comecinho da noite Nós temos mais um momento de oração diariamente aqui no canal, duas vezes por dia Estamos aqui buscando a Deus, lendo a Bíblia, falando das coisas de Deus E por isso, queremos te convidar, antes da reflexão, a se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família Aqui embaixo tem um sininho para você se inscrever Se inscreva, aperte aí também o sininho de todas as notificações Deixa o seu like E se você quiser, deixe seu pedido de oração nos comentários do vídeo E a fazer parte da nossa família Daniel, capítulo 6, versículo 10, tem um texto muito interessante Ontem à noite nós tivemos uma reflexão na nossa igreja, eu fui muito abençoado por aquela palavra Acredito que o culto não ficou no YouTube E eu quero trazer um pouquinho da bênção que eu recebi ontem à noite para você Aqui também no nosso canal Diz assim, Daniel, capítulo 6, versículo 10 Qual lei que ele ficou sabendo que o fez? Como de costume, orar ao Senhor, buscar ao Senhor A lei que, por 30 dias, um decreto, ninguém deveria orar a qualquer Deus a não ser o rei E Daniel só se curvava diante do Deus poderoso E ali aqueles homens que prepararam essa obra terrível para Daniel Viram que ele orava ao seu Deus e ele então foi lançado na cova dos leões Nós conhecemos bem essa história E por conta de tudo isso, ele orou, 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 buscou a Deus E Deus o livrou da cova dos leões Então o que nós aprendemos nesse episódio? Muitas coisas interessantes Eu quero destacar duas Primeiro, diz o texto que Daniel tinha um costume Um hábito Qual era o costume, qual era o hábito de Daniel? Que se era bom para ele, é bom para mim hoje É bom para você hoje Qual era? Ele orava a Deus como de costume Ele buscava a Deus E isso é impressionante, irmãos e irmãs Se nós tivéssemos esse hábito Sempre ao tomarmos decisões Ao nos confrontarmos Nos depararmos com algum Com algum problema Com alguma ameaça Buscássemos a Deus Teríamos resultados diferentes Resultados de bênçãos Para contar Isso é muito precioso Então veja Se ele buscava a Deus Se ele orava Se ele estava na presença do Senhor É claro que se era bom para ele É bom para mim É bom para você Por que não colocar esse hábito em prática? Por que não colocar esse hábito também no nosso dia a dia? Vai ser precioso Segundo aspecto que eu quero detalhar com você Ele foi para o andar de cima O que significa isso? Significa que ele buscava a Deus Num sentido assim Tinha um lugar próprio Essa frequência diária Levou Daniel a ter um cantinho Para falar com Deus diariamente Qual é o seu cantinho de conversa com Deus diariamente? É o seu escritório? É a sua casa? É o seu carro? Onde você vai para falar com Deus diariamente? Qual é o seu canto de cima? O seu quarto de cima? Qual é esse cantinho? É importante que você tenha Por que? Quando você chegar naquele lugar Você já entende que ali é um lugar de oração É importante que tenhamos isso Eu normalmente oro aqui no meu escritório Busco a Deus aqui Então aqui é o meu cantinho Se eu estou aqui Eu estou buscando a Deus Eu estou lendo a Bíblia Eu estou lendo alguma coisa para me capacitar Mas sempre em direção a Deus Isso é precioso Então hoje o Espírito Santo está nos ensinando isso Tenhamos o mesmo hábito de Daniel De buscar a Deus De orar a Deus De clamar ao Senhor De ter esse relacionamento com Deus E por conta desse relacionamento Ele foi salvo da boca dos leões Porque Deus tinha um plano em tudo aquilo Deus tem um plano na sua vida Deus quer que você o busque E se você assim o fizer Orando, buscando ao Senhor Você viverá grandes vitórias Na presença de Deus Eu quero orar por você Deus, assim como Daniel Tinha o hábito de orar todos os dias De te buscar todos os dias Tinha o seu cantinho E ele não se curvava diante de ninguém na terra A não ser diante de ti Deus, o Senhor ficou feliz com ele Ele alegrou o seu coração E por conta disso o Senhor o salvou O Senhor o livrou O Senhor colocou ele como exemplo Para que eu siga Para que nós sigamos hoje Deus abençoe este meu irmão Esta minha irmã Para que ele também Para que ela também Seja exemplo No teu altar Exemplo de seguir Exemplo de buscar Exemplo de estar na tua presença Buscando a tua face Senhor, conceda-nos Esta condição E esta vitória poderosa Assim como Daniel Viveu e pode testemunhar Deste grande fato Em nome de Jesus Senhor Está diante de ti Esta oração Abençoe-te meu querido Esta minha querida Em nome de Jesus Amém Amém, meu irmão Minha irmã Vamos buscar ao Senhor Pois viveremos Grandes coisas Na presença do Senhor Assim como Daniel Viveu Amém 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 E aí